eu já ia chamar você mesmo para vir tomar café, olha nossa vista, que delícia café da manhã típico dos Estados Unidos, até cafézinho Starbucks, olha que fofa essa geleia, achei muito fofinha, ó agora sim, maquiada, vestidinha, olha só minha boina, que fofinha, peguei emprestado a minha tia, viu só, tá muito frio, mas pelo menos não tá chovendo que nem ontem, né? Olha, acabamos de chegar, Central Park, que lindo, ainda tem uns vestígios de neve, uns vestígios de neve, porque ontem isso aqui tava tudo branquinho, branquinho, branquinho. A gente subiu aqui nessas pedras, e dá pra ter uma visão bem linda do Central Park, tirei a luva dessa mão, gente, tá muito difícil ficar sem luva, Eu até preciso comprar aquelas luvas touch, sabe, pra poder usar no iPhone, no celular, nossa, ai meu Deus, como é que eu vou descer, o Thiago já desceu, e agora? Tô ferrada, eu vou descer, rolando isso aqui? Será que eu consigo, gente? gente olha onde nós viemos na pista de patinação do central parque não tem ninguém pode não ainda mais a gente quer ir queria tá com uma câmera lá na hora pra vocês verem eu caindo levando uns tombos diz pra ele que ele tem que ir não é bom não comigo não é o que eu acho que ninguém vai ver você cair acelera acelera muito acelera acelera muito devagar acelera a gente veio no olive garden agora é um restaurante é uma rede que a gente já conheceu em orlando quando a gente foi pra lá ela e o andré levar a gente lá e a gente amou a comida é muito boa eu peguei esse prato que é tipo um carbonara com camarão e frango e o tiago pegou esse aqui também com macarrão e que que é isso é um frango a parmegiana e lasanha nossa que delícia não sabia que era assim a gente voltou no céu pra dar uma cantadinha depois do almoço eu troquei de roupa e agora eu quero achar uma soquinha para comprar oi oi e aí oi 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 a gente veio na clara o velho ver se é boa já estou vendo todos quim e eu quero comprar lá. Olha a toquinha que eu acabei de comprar com dois pompomzinhos. Eu ia comprar uma só com pompom igual a da Lari, mas daí não tinha, eu queria a branquinha. Olha só, eu achei muito fofinho, parece uma criança com essa toca. Mas tudo bem, não tem problema. A gente voltou no Junior's que foi um restaurante que a gente veio no primeiro dia, ontem no caso. E a gente só vai tomar um café. E hoje a gente vai ir na Broadway assistir Lion King, que é o Rei Leão. Olha que emoção! O Thiago, ele tá super empolgado, ele esperou muito por esse momento, né amor? Uhum! Não tava nem um pouquinho a fim de... Mas eu pensei, Poxa amor, Broadway, a gente tem que ir pra Nova York, a gente tem que ir. Daira, tá bom! Eu queria andar de helicóptero. Vou ver Nova York lá de cima, pergunte se ela vai comigo. Pergunte o preço disso. Olha, pergunte o preço do Lion King, que ela não vai entender nada. Pergunte a quanto tempo a gente vai passar de helicóptero. De helicóptero? Vai ser quinze minutos. Dez. É quinze. Olha só que fatia generosa desse cheesecake. Senhor amado! Olha isso! Como que eu vou fazer isso? Socorro! Meu café, o meu chocolate quente, ele veio todo bonito, cheio de chantilly, já detonei, né? Olha onde nós estamos indo! Assistir o Rei Leão! Olha como é lindo! Caraca! Chegamos! Olá, bom dia, pessoal! Olá, bom dia, pessoal! A gente veio pegar o metrô! Pela primeira vez! Estou curiosa! Deixa eu mostrar o meu look pra vocês. Ó, deu com uma calça flare, uma botinha que eu comprei ontem na Forever, esse casaquinho e chapéu. Mas Estamos andando de metrô. Thiago, aproveita pra tirar fotos. A gente fez umas fotos lindas E a gente veio agora pro World Trade Center Tem um museu aqui Que a gente vai tentar entrar depois E tem as homenagens que eles fizeram Pra as Torres Gêmeas Do ataque de 11 de setembro Lembram? Todo mundo já deve ter visto Essas homenagens, esse memorial E foram aproximadamente 3 mil pessoas que morreram E eles colocaram os nomes Das pessoas aqui, ó Todos gravados E é um buraco sem fim Olha só, eu não tinha noção Que era tão grande Aqui tem um Lá atrás tem outro, igual E aqui na frente foi construído O novo World Trade Center Olha que enorme, né? Eu lembro direitinho Do dia que aconteceu isso, sabe? Eu tava Na minha casa O meu pai e minha mãe Eles eram casados ainda A gente tava almoçando Eu tinha voltado do colégio E só sei que parou Tudo A TV Tudo só se falava nisso Só que eu era pequena Não tinha muita noção Do que que tava acontecendo E da gravidade Da coisa, sabe? E é uma energia bem pesada Que é muito grande E não tem fim, olha só Sabe uma coisa Que eu quero começar A falar pra vocês? É o preço das coisas Pra vocês terem noção Agora a gente vai no museu Eu já queria ter feito isso Antes de esquecer A gente vai no museu Do World Trade Center E custa 24 dólares Por pessoa Pra poder visitar E ontem Na patinação de gelo A gente pagou 20 dólares Por pessoa Já com patins e tal E pode ficar quanto tempo quiser Na patinação de gelo A gente Ficou, sei lá, uma hora, né? Ontem Foi bem legal E quem gosta Pode ficar o dia inteiro Eu acho A gente entrou no museu Aqui, ó Tá passando algumas fotos Do dia Nossa, mas aqui dentro É uma energia tão ruim Sabia? Olha A gente saiu do museu Uma das melhores partes Do museu Eu não podia filmar Mas eu achei bem triste Na verdade Ver tudo Porque assim Tem coisas Que eles guardaram Sabe? Do dia do atentado Eu não sei Eu não iria de novo Mas eu acho que Pra quem não conhece É legal conhecer É aquele lugar Pra você Tipo Só uma vez na vida Sabe? A gente parou Pra comer Num shopping E eu fiz Umas fotos Com a Lari Coloca aí As fotos Produção Ficou bem legal Eu inventei De colocar Um negocinho Do cupcake Com o meu nariz Com o nariz Vermelho Que é uma tinta Sabe? Estamos indo Pegar o metrô Agora Quanto deu, amor? Pra nós quatro Eita Que pressa A gente foi de metrô Deu ali da Times Square Mais ou menos 22 dólares Pra quatro pessoas Ida e volta Estamos perdidos A gente veio nascer Forrar O paraíso Aqui Das garotas Olha só Que incrível Eu quero comprar O Farsal Estou à procura Dele Aqui A Lari Vai comprar Uma base Da Too Faced Estou querendo Está escurinha A gente está No restaurante Agora A gente veio Comer Encher a pança Chegou Estava demorando Aí eu ia Bater um papo Com vocês Mas chegou Gente ali Olha só Como que é Estar saindo na rua Está frio demais A gente foi No restaurante Agora Daí a gente Não gostou Do atendimento Da mulher E foi muito caro Aí a gente Não deu gorjeta Para ela O tip E tipo assim Isso aqui é uma ofensa Sabe Aqui não dá A gorjeta Ai a gente Deu Colocou o dinheirinho Lá Saiu a gorjeta E saímos de fininho De fininho não Saímos correndo Mas a gente Mal tinha terminado De comer Ela já estava Recolhendo tudo Da mesa A gente voltou Aqui na loja Da Apple Porque o Macbook Que a gente comprou Não está ligando Depois de uma atualização Daí a gente veio ver O que está acontecendo Então Oito horas da noite Está mega frio E a loja Estou lançada Aqui é o segundo Não lembro se eu mostrei No primeiro dia A gente já está Mais de uma hora Aqui Gente A gente viu Que o notebook Que a gente comprou Estava com um amassadinho Na lateral E aí a gente Está tentando trocar Só que tem uma Configuração especial Que a gente fez E aí A gente está vendo Se vai ter aqui Para a gente poder trocar E já levar Deu certo né Trocamos Até que enfim Agora deu Trocamos Sim Mas deu certo Pelo menos trocou né Sim O pessoal da Apple É muito atencioso E a gente quis trocar Porque já deu um erro No início Estava meio amassadinho E a gente achou estranho Mas eles foram super atenciosos Gente Tinha um louco Na mesa Que a gente estava Na nossa frente E ele estava Meio drogado Eu acho E aí Chamaram a polícia Aqui na Apple E eu acho Que eles vão tirar O cara daqui Ele deixou Droga cair Sabe No chão Ele estava O loucaço Mas o loucaço mesmo E aí Eu acho Que filmaram E vão Chamar A polícia Para vir aqui Pegar o cara A gente veio Na loja De M&M's É uma loja De dois andares Aqui na Times Square Gigantesca Fica do lado Do nosso hotel Gente Que máximo Chegamos Chegamos aqui No quarto do hotel Gente Tem uma maluca Aqui no hotel Que quando a gente chegou Ela Bem bêbada Assim Bem loucona Começou a se jogar Para cima de mim Para o Thiago Bem doida E aí A gente saiu Foi na loja Do M&M's E tal Quando a gente voltou Ela estava aqui Na porta do quarto Bem louco Bem louco E aí Resumindo Agora a gente está Com outro Macbook Pro O pessoal da Apple É bem atencioso Nesse ponto Eles Tipo Não deixam vocês Sair de lá Insatisfeito E aí Eles deram Um novo Macbook Com as mesmas configurações Porque a gente tinha Pego um Que era Com mais memória E aí Ele é personalizado Eles não tem Sempre na loja Polícia Eu vou abrir Não Eu vou abrir A polícia A polícia Passou Deixa eu Eu vou abrir Para ver Para Meu Deus do céu Agora não está passando Ninguém Ai meu Deus Ai meu Deus Bafão Gente que loucura Ai que loucura Hoje é o dia dos bafão Aqui em Nova York Vocês não estão entendendo Chegou polícia Hoje lá na loja da Apple Para pegar o cara Só que assim Ele não estava fazendo Nada demais Só que dava para ver Que ele estava com droga Num saquinho Sabe E tipo assim A menina Eu liguei a câmera Estava tudo em silêncio A gente achou Que não tinha acontecido Mais nada Quando eu olhei Ele no olho mágico Da porta Tinha um policial Passando Estou passada Viu só A gente acha Que só no Brasil Acontece essas coisas E ai o amor Mostra como a menina Estava segura Ela estava no elevador Ai tipo assim Aqui é a porta do elevador Ela estava com uma calça Como que era a calça? Uma calça Ai a barriga de fora Um papizinho Nesse fio Ai ela colocou A mão assim Pera aí Ela colocou a mão assim E ficava assim Ela olhava pra mim E ficava assim Tô esperando Ele no elevador Ela fazia bem assim Eu juro Bem louco Enfim Voltando ao assunto Que a gente estava conversando Ai pegamos um novo Mac Olha só Tá com o plástico ainda Tá novinho Eles deram na caixa pra gente E o mais chato É que tinha um amassadinho Sabe? Não é normal A gente não paga barato Nessas coisas Então a gente quer ter O negócio bonitinho Do jeito que tem que ser E ai até a moça que atendeu A gente concordou E a gente trocou E é isso Fim da história Saiu todo mundo feliz Fez comprinhas Nascer forrar Hoje gente Olha isso Eu nunca me permito Comprar essas coisas Porque eu sempre acho Que não preciso E ai dessa viagem Eu pensei Cara Eu quero comprar Umas coisinhas pra mim Só que eu só vou mostrar No vídeo de comprinhas E é isso Chega de falatório Eu vou encerrar esse vlog Por aqui Não esqueça de acompanhar Os outros dias E continuar com a gente Nessa aventura Um beijo enorme Tchau